Música Padre, conheço pessoas que foram curadas por meio de cirurgias espirituais. A cura não é algo bom? Não seria uma atitude boa do mal? O mal pode fazer algum bem? Eu também já expliquei muitas vezes. Tem pessoas que caem muito, até muitos católicos, infelizmente, em momentos de aflição. Uma doença, um problema no matrimônio, um problema financeiro, um problema no trabalho, um problema amoroso. Tem pessoas que ficam muito, momentos de sofrimento forte. Como todos nós, não é fácil sofrer. E tem muita gente que perde um pouco, digamos, a cabeça. Está sofrendo e quer resolver logo esse sofrimento. E até reza, até pessoa que reza. Mas Deus, às vezes, não responde logo às suas orações. E Deus, muitas vezes, não dá exatamente o que você quer. Então, muitas dessas pessoas, levadas pelo sofrimento, acabam recorrendo a benzedeiros, curandeiros, centro espírita. Procurando coisas boas, mas fazendo aquilo que Deus proíbe na palavra. No fundo, estão pedindo ajuda ao inimigo. Aquilo que nós chamamos magia branca. Pedir ajuda a forças ocultas para coisas boas. Arrumar trabalho, arrumar marido, curar uma doença. O importante é que essas pessoas percebam que eu não posso fazer o mal para conseguir um bem. Eu nunca posso pecar para alcançar um bem. Eu nunca posso pedir ajuda ao demônio para curar uma doença. E por isso, nunca devemos recorrer nem às formas de magia branca. Muita gente vem para mim e diz, padre, mas eu não fui lá com a intenção de fazer mal a ninguém. Eu fui porque, para restaurar o meu casamento. Você foi pedir ajuda ao demônio, isso ofende a Deus. E se isso é um pecado grave contra o primeiro mandamento, separa a sua alma de Deus. Ainda que a intenção fosse boa, o meio não era bom. Depois, mais complicado é, tem pessoas que são atacadas pelo demônio, possessas e que também recorrem a esses meios. E o demônio, pai da mentira, os engana com grande facilidade. Por quê? Porque o demônio que está causando o sofrimento, que os médicos não conseguem resolver com a medicina, com os remédios, quando a pessoa vai no curandeiro, vai no bruxo, vai no adivinho, o demônio simula uma cura. Ele estava causando o sofrimento. Então, ele, depois que a pessoa vai no curandeiro, ele deixa de atacar essa pessoa. E por três meses, essa pessoa pensa que está curada. E vem, e ficou bem convencida. Padre, essa pessoa é de Deus. Ela me curou, ela rezou e eu fiquei bem. Mas, passado três meses, quatro meses, os problemas voltam e voltam mais graves. Mas, a pessoa não percebe que está sendo enganada pelo demônio. Então, a primeira coisa que ela faz quando os problemas voltam é, ela liga para o benzedeiro, para a benzedeira, para o pai de santo. E vai outra vez ali. E o demônio rindo. E o demônio rindo da figura dela. E, com o passar dos anos, ela gasta todo o dinheiro que tem. E a sua situação, cada vez, é mais grave. Então, o demônio pai da mentira, nos engana com grande facilidade. São Paulo diz, na segunda carta aos coríntios, que ele se transveste de anjo de luz. e, por isso, temos que ter cuidado, não ser ingênuos. visよねigos. Amém. Amém. Amém.